Fala rapaziada, mano, pega a visão, vem aqui pra falar uma coisa só Esse vídeo aqui não é dica de investimento, tá ligado? Que tu vai botar 10 mil reais aqui e tu vai fazer 1 milhão Isso é impossível acontecer, mano Então vai no sapatinho e fica tranquilo Não usa algo que você precisa 100%, tá ligado? Então vambora pra cima ainda que eles fiquem Deixa muito like aí, olha lá, vambora Vambora, rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Primeiro videozinho aqui pra vocês Então deixa muito like aí, faz a boa E pega a visão, rapaziada, pra quem não me conhece Sou jbc7, tá ligado? Eu te conheço não, eu Vulgo Matt Fischer E aqui tá meu insta, rapaziada Gbc7FS, porque eu sempre faço a boa lá pra vocês Pô, mano, vamos supor Vão no restaurante, tá ligado? Aí vai dar x valor lá o restaurante Eu sempre faço um joguinho com a rapaziada Tipo, pô, quem acertar a conta que vai dar aqui Eu vou fazer a boa, tá ligado? Então quem chegar mais próximo a acertar Eu sempre faço a boa Então todo dia tu tem chance Fora as bancas e tudo mais que eu posso Mano, nem vou falar muito Segue nós aqui Gbc7FS E vambora pra cima A gente tá Literalmente no pinguinzinho, tá ligado? No da Alaska Meu mano da Alaska Calma aí que eu tô tela preta aí Que eu esqueci Calma Problemas técnicos Enfim Tamo no da Alaska aqui, tá ligado? Uma escrita Uma escrita minha falou o quê? Pô, Gb Vai nesse T-Grit Ice Escape, tá ligado? Eu já, meu a zero Vou ver como é Pra gente combinar Tem até o casaquinho aqui A gente tá até de casaco E outra coisa Vou botar pra ferver Pra ferver não Vou botar pra esfriar Pra gelar Pra gelar Alexa Alexa Temperatura 16 O ar condicionado está definido para 16 Agora o bagulho vai ficar de verdade Porque agora vai passar aí Então vambora Passando naqueles Começando com 6,800 É, 6,800 Nossa meta aqui é fazer pelo menos Trezentinho quentinho Tá ligado? Se a gente parar ali com 6 Com 7 Com 7,300 7,500 Dependendo Tá ótimo A nossa primeira vez tá bom O bagulho é lucrar Não, a nossa primeira vez Vamos começar com 7 Opa, tem de 7? 7,50? Tem de 7 Ai Já vou começar bonito Modo turbo Bebe esqueça Caraca, é verdade Mas o turbo não tem não Não tem, pô Primeira vez Basicamente Como é que é ele aqui, trova? Ele vai conectar alguma coisa? Ou tem que descer o bônus? Ou ele tem que descer o bônus? Começamos com 6,800, né? Beleza 2,40 Ah, ele paga e quebra mais Quarei do gelo Aí quebrou e volta? Mas eu acho que tem que quebrar Mais de uma vez Pra pagar mais, ó Mais uma Ah, se pagar agora Olha, 180 Tá 180, filho Que isso? Com 7,50? Nem vi, velho 180 com 7,50? Tô gastando tensão no jogo Nem peguei a visão E vou te falar Esse jogo combina com Com a estatística Com tudo bonitinho do canal também, né? É, é da zozinha Tudo bonitinho, tudo azul Tudo bonito Pô, mídia Vambora, pra cima Mano, que doideira Essa rodada de 7, eu gostei, tá? Fica 180, filho Caralho Mas eu quero ver Eu não sei o que que acontece Quando ele quebra tudo, pô Será que tem bônus? Não sei Acho... Sei lá Se baira Deixa eu ver alguma coisa diferente Não, velho Eu não vi nada de escape Ou algo do tipo É, só peixe normal Mas tem essas paredes Eu não faço ideia O que que acontece Quando ela quebra tudo Ah, pode ser isso Quando ela quebra tudo É, o bônus Será? Vou botar 30 aqui Mas é difícil, né? É... Não sei Mas aí Será se compensa o bônus? A gente não sabe Porque tem uns bônus Que demora pra vir Mas vale muito a pena Vai ganhar até 3% e 25 sentidos Pô, então tu toma de todos os lugares Toma de todos os lados De cima, de baixo De lado, de esquerda e de direita Deixa, deixa Deixa, deixa Ó, quebrou uma Quebrou duas Quebrou mais um É, nem essa E falta dois em cima Ah, eu queria saber o que acontece, pô Não sei o que vai acontecer Aí não acontece nada Aí vai ser outro Mas não, nem isso Não pode acontecer inclusive nada Inclusive nada E toda vez que acontece alguma coisa Nunca acontece nada É Vambora É o que eu faço 12 mil é real Quanto? 6,800 6,800 Ah lá, vai quebrar agora Ah, quebrou todas as paredes da direita Pô, mano Mas eu vou manter nessa bet de 7 Que eu acho ela gostosinha A bet de 7 é verdadeira, mano Não, mas Mesmo ela não pagando Vai continuar Ah, GB Vou Não, se não pagar nada Nessa aqui Eu vou trocar, né? Vou trocar Também não é assim, né? A gente gosta Mas, pô Ah, pelo menos Tem que ir por cima Pra ele quebrar, né? Se estourar qualquer É, ele quebra Ó, ó lá Nem precisa ser pé Vou subir uma aqui É 12? Pô, tem 10 10 certinho Vamos de 10 Mano, não é possível Mano, não é possível Que esse Ó Tá estourou bem Estourou maneiro, mano Mano, eu quero muito saber o que acontece Jesus Rapaz Rapaz Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar alguma coisinha Né? Puxa Peixe 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 Nemo 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 Congelado Cadê o pinguim, velho? Ah lá, ele ali É esse aí Ele deve ser o que marca Opa E ele apareceu na tela Rapaz É, ia ser maneiro Tipo aqui em cima Assim, né? E, ó Ah, eu quero porra É isso Opa Pô, mano Isso aí Não é possível Que ele não faz nada Ele deve ser Uma coisa Normalzinha Deve ser bônus, filho Não é possível É impossível Não sei, cara Ó Mas eu quero descobrir Eu quero descobrir Ó, pagou Ah, ele aí, mano Mas o que que Isso aqui Vezes dois E um Coisa Nova rodada de bônus Um coraçãozinho Que isso Um coração Pagou Ah, pagou Vezes dois 72, 123 Caraca E esse coraçãozinho É o que? Ele enche não Esse coração Quanto a rodada Nós tem, pai? Ah Azul Exo azul E quando o quadradinho rosa Vai encher o rosa Mas são quantas rodadas Que não tem? Então Ah, tá, tá Peguei a visão Peguei a visão Cadê? Aqui, ó Não aparece quantas rodadas São 168 Será que foi muito trollado Esse bônus? Ah, não é dinheiro Não é diferente, pô Mas eu acho que a gente Deu azar de não pegar o rosa, pô É, só veio azul Vou subir, vou subir Só veio multiplicador Que ele bate aqui, bate lá Bate aqui, bate lá Pô, mas multiplicador É maneiro Porque o azul é muito fácil de pagar Ai, 300 a 1, filho Pagou a fortinha Opa, pagou 555 555 e 2 bônus Que vai estourar o bônus Que é bônus de 25, filho É bônus de 25, eu aumentei Sabe que eu sou maluco? Eu aumentei Ó, 95 vezes 2 790 745 Que isso, mano É bom, é bom pra caramba, filho Falta 6 quadradinhos do rosto Do rosto Ah 745 Tá bom pra caramba, filho Ah, tá bom, tá bom Tá bom, filho Eu tô perdido, minha amiga Eu não tô entendendo nada, mano Mas tá bom Paga de novo, pô, amigo Paga pra eu ver 3 seguidos Capaz, será? Vou botar de novo Vou botar dentro dele Dentro dele, dentro dele, filho Ó 10 Beleza Aquele pinguim A foquinha Paga muito, filho Essa foquinha ali, ó E ela só vem em bet mais alta Eu acho É? Oh Ah, pensei que ia pagar Eu acho que não tava pagando bichinho, não, né? É, não tava pagando nada A lula Ó, o pinguim Que isso? Caraca Acho que ele tinha que vir mais junto, eu acho Acabou subiu Oh, rapaz Até que se eu tava louco Calma aí O que que é o que, filho Qual o máximo que será? Ah, 105 É suave, pô Se tiver com mais A banca, né? Mais alta Não, é uma banca de 10 mil Mas, pô, tu imagina pagar um bom de 150 Eita, garoto Um bom de 150 tá pagando, filho Tá maluco Estourando em nós Vamos ver, vamos ver Se a calda inscrita vai ser boa aqui ou não Eu tô gostando Eu gostei do jogo até agora, tá maneiro, mano Mas eu quero saber se ele vai pagar Vou mais um aqui Se não pagar nada, ó Tô vendo que esse aqui tá mandado, hein Esse aqui eu acho que tá mandado Eu acho que o bônus trolou Só mais um só Boa, mais um Mano, o bônus é fácil É fácil de pegar, velho E por que que tem essa lulinha? Ih, já pagou ali, ó Ih, já pagou 4 E esse 10 aqui, o que que será que vem, moleque? Acho que, sei lá, ganha mais chance, sei lá 576 já, cara Mais rodada 576 Ó Opa, acho que vai pagar 4 Vai, vai Não, vai faltar 2 Ah, pagou ali Falta 2 Ah, tá Entendi O roxo paga roxo Ah, vai lá Passar 1 por 1 10 e vezes 3 Eu acho Um azul vai lá Um rosa aqui Beleza Ah, a gente ganha uma rodada a mais Então é isso Ela Recicla a rodada, tá ligado? Vai multiplicar mais aí Eita, pra que que tá, meu amigo? Vezes 10 É, é 820, pô E vezes 3 já Que a gente tá Tudo agora pra pagar 6 Ah, ele pega o seu ganho e trabalha em cima daquele ganho É, pô Ah, tá Mano, esse bônus é muito bom, filho Caralho, gostei, filho Que isso, ó Olha esse bônus, cara Mil quantos, já foi mil A vidinha, quando não vem nada Aí ele roda de novo Se não vier nada, ele vai parar Ah, peraí Caralho, mil quantos E vezes 4, tá Tem que vir roxo, mano Tem que vir roxo Ah, tá boa Acabou Ah, tá Peguei a visão, pô Esse rosa aqui Esse rosa aqui Ele sempre tem um só Tá ligado? Aí tu completa o 10 Ele volta pra um de novo Se não pagar nada Ele acaba o bônus Mas se tiver aquele rosinha Tiver um Aí ele vai girar de novo Ah Vai dar uma chance Peguei a visão Gostei pra caralho Que jogo maneiro, filho Tá crininha de montanha Tá crininha de montanha Vou te falar Caralho Caralho, diferenciado 7 mil, tá? Mas se não pegar mais um bônus agora Vai ser estudo Vai jogar essas aí de 30, pai? Então Eu vou ver se a gente pega um bônus aqui Se pegar agora Vamos E aí, rapaz Não, vai vir merda Calma, calma Calma, vou ver se a gente pega um bônus Se não pegar um bônus aí na cara Se for nesse agora Se não for desse Rapaz Rapaz, eu sei muito em qualquer jogo E em qualquer jogo eu sei muito, filho Tá maluco? Eu ia parar se não pagasse nessa de 45 Mano, que jogo maneiro Mano, papo reto Bota o nome dela Eu vou botar o nome dela ali depois Da mina que falou Eu acho que foi uma mulher, se eu não me engano Que falou Pô, joga o Ice Gritscape, tá ligado? Ah, não pagou nada Ah, tá bom É o que tu queria, tu pediu o pano aí Tá bom, tá bom Aparei Tega Tega 7,500 Começamos com 6,800 Batemos nossa meta a Tega E mano, esse jogo é muito bom Papo reto Passei a primeira vez nele Nesse creminha de montanha Gostosinho Gostei, gostei Gostei Papo reto, gostei Gostei Agora eu quero saber de você, rapaziada É a primeira vez que vocês viram esse jogo É a segunda É a terceira Vocês gostam desse jogo ou não É a décima Mas vou te falar É jogo mídia Ele é mídia Então a mina A mina que falou Foi essa daqui, ó Essa daqui que falou Então salvezão pra tu Tá ligado Eu não vou saber seu nome Infelizmente Mas eu posso pegar uma colinha aqui Rapidinho Eu vou pegar uma cola aqui Cortou, né Tu cortou e voltou agora Tu cortou, né Enfim, rapaziada Eu fui ver aqui quem era, tá ligado É a Isa Almeida O nome dela tá aqui em cima Comentário também, tá ligado Então valeu, Isa Tu fez a boa Papo reto Esse jogo aqui é um dos melhores E se o pessoal quiser aparecer aqui também E eu mandar um salvezão pra tu E tudo mais Vocês tem que fazer o que? Tem que comentar Deixa nos comentários Comenta um joguinho novo Algo tipo assim diferente Pra gente fazer a boa Então deixa muito like Não bora pra cima não Esquece de me seguir no Insta Tá aqui do lado JBC7FM Tamo juntão E é nóis Tchau 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 Tchau